Fala pessoal, tava sumido aqui, chegou a hora da gente começar esse 2022, onde eu prometo pra você muito conteúdo não só de recomendações de apostadores como é o vídeo de hoje, como também estratégias e tutoriais que a gente vai ter aqui no canal com participação de outros grandes apostadores e traders, entrevistas, enfim tudo o que rola no mundo das apostas esportivas, então se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve aqui e deixa o seu like, beleza? Antes de passar a lista de apostadores que devem ser acompanhados nesse ano de 2022 eu só quero aproveitar pra recomendar o grupo do Danilo Martins, que é um dos apostadores mais renomados que a gente tem no mercado, dos mais lucrativos, acabou de fechar mais um ano positivo, mais de 118 unidades ganhas tá aqui na tela pra você acompanhar o histórico dele nos últimos anos, então um apostador que vem conseguindo bater o mercado frequentemente e que merece muito a sua assinatura, o link do grupo dele tá no primeiro comentário fixado, beleza? Mas se você quer saber de outros apostadores pra serem acompanhados de perto nesse ano de 2022 fica aí que depois da vinheta eu vou te falar sobre cada um deles Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tique Naranja aqui pra mais um vídeo e sem mais delongas vamos à lista de apostadores para serem acompanhados de perto em 2022 Antes de mais nada, só um disclaimer de avisar que apostadores que já são renomados Netuno, Theo Borges, Dalí Pereira, Fagner e outros não vão constar nessa lista porque eles já são apostadores consolidados Esse espaço aqui é pra apostadores que estão despontando com bom potencial e vocês vão ver que vários inclusive vão estar linkados aos mercados potenciais que eu fiz o vídeo falando pra vocês aí que podem ser potenciais nesse ano de 2022, beleza? Então se esses tips não estão é porque eles já foram mencionados em outros vídeos Inclusive ao final eu vou deixar minha lista de 2019 e de 2020 pra você ver que eu tenho feito uma curadoria bem interessante vários dos apostadores que eu recomendei aqui estouraram então esse trabalho de curadoria do Tinho tem sido bom e acompanhe esses apostadores que eu vou seguir porque eles são ótimos nomes pra vocês acompanharem, beleza? Eu já vou começar de cara entregando o trader aqui da nossa lista que é o Trader Filantrópico, eu gosto muito de acompanhar as redes sociais deles aliás, todos os apostadores que eu falarem vão ter aqui na descrição as redes sociais pra vocês acompanharem todos eles, beleza? E o Trader Filantrópico que é o Lipe, ele posta um conteúdo bem a cara do que eu penso ser o Trade Esportivo que é trabalho duro, bunda na cadeira, trabalho ele tem um grupo no Telegram onde ele acompanha com outros apostadores e faz as suas entradas muito baseado no estilo Pantrade, basicamente, mas com bons resultados então se você tá procurando um trader que fala a verdade, que é sincero e que trabalha duro e com um ótimo conteúdo e uma equipe que pode te ajudar a trabalhar o Trader Filantrópico é a pedida de 2022 eu lembro que ano passado eu recomendei o Rodrigo Luz que pra mim é um dos traders mais tops que tem no mercado felicidade de trabalhar com ele, inclusive vai ter conteúdos especiais dele aqui no canal, beleza? Trader Filantrópico, primeira recomendação de hoje o segundo é basicamente corrigindo uma injustiça dos últimos anos o nome dele já tinha que estar aqui, ele tá fazendo um trabalho muito interessante já não é de hoje e o motivo principal dele constar nessa lista de 2022 é que ele tá buscando mercados que eu coloquei como potenciais naquele vídeo que eu coloquei de tendências pra 2022 e é o Bruxo Tips ele já é bastante conhecido no mercado mas mesmo assim várias pessoas citaram na enquete que eu coloquei e depois que ele colocou a cara e assumiu a responsabilidade do seu perfil ele foi um dos precursores de canais do Telegram ele tem uma comunidade lá muito grande ele fez mais de 88 unidades no grupo Free dele ano passado um trabalho gratuito com conteúdos excelentes ele colocando a cara e tendo bons resultados inclusive nesses mercados de finalização, de produção mercados da equipe produzir escanteio jogador pra finalizar, jogador pra receber cartão então assim, o Bruxo Tips ele tá muito antenado no mercado é um cara que merece ser seguido um trabalho muito interessante eu tive a oportunidade de conhecer ele em Jericoacoara a gente não conseguiu conversar muito mas assim, serviu pra eu ver que ele realmente merece ser indicado eu espero que eu consiga fazer algum conteúdo com ele inclusive o convite aqui já nesse vídeo o Bruxo Tips tá mandando muito e sigam o trabalho dele nesse ano de 2022 ok? outro apostador que é um pouco mais antigo também mas que merece ser falado aqui nesse vídeo é o tipster Alex ele trabalha com mercados asiáticos na América e na Europa e já tem resultados não é de hoje mas o motivo principal de eu colocar ele aqui nesse vídeo pra você acompanhar ele de perto são os conteúdos que ele tá colocando no seu Instagram com uma técnica de análise de jogo bem interessante que vão ajudar muito a você aí que tá querendo aprimorar cada vez mais a sua leitura pré-jogo e até a sua leitura pós-jogo porque ele faz esse exercício inclusive pra gravar o vídeo de hoje eu tava dando uma olhada nas redes sociais ele postou um conteúdo muito interessante sobre o jogo do Getafe com o Real Madrid explicando os motivos dele não ter entrado coisas que você deve se atentar pra você às vezes fugir de alguma zebra então tipster Alex excelente trabalho mercados de alta liquidez tá mandando muito já não é de hoje e é mais uma recomendação do Tiquinho aqui pra você acompanhar de perto em 2022 outro apostador que trabalha com casas asiáticas que teve um excelente ano de 2021 se destacando no Blogabet é o Anderson Tipster ele trabalha com ligas asiáticas em Japão, China e também com MLS então ele se aventura em mercados difíceis o horário que é dos mais ingratos que muitos jogos são de madrugada jogos bem cedo MLS com vários jogos no fim de semana jogos difíceis de conseguir informação então só do cara conseguir ser lucrativo nisso ele já tem que ser mencionado ele consegue ser bem lucrativo um ótimo ano de 2021 foi um dos grandes apostadores que a gente teve no ano passado com redes sociais interessantes e que merece ser acompanhado nesse ano de 2022 beleza? indo em direção àqueles mercados que eu falei com vocês que são tendências eu quero recomendar aqui o Tipster Heitor especializado no mercado de cartões várias pessoas mencionaram ele na enquete que eu fiz também eu já acompanho ele não é de hoje e o grupo dele é um grupo voltado para o mercado de cartões onde ele já conseguiu um bom resultado no ano de 2021 antenado a todas as informações que precisam ser absorvidas para poder apostar nesse mercado é um menino jovem também que tem bom potencial e que para quem está procurando um mercado alternativo que pode ter aquela explosão que são mercados que às vezes tem um desajuste grande o Tipster Heitor ofertosa no mercado de cartões para mim é um cara bem interessante de ser acompanhado de perto ok? no mercado dos canteios que não está muita gente reclamou que não estava na tendência para 2022 mas é porque ele já tem tendência não é de hoje é o rei dos cantos o menino também novinho você vê nas redes sociais dele mas que aposta bem agressivo já foi para uma grande consultoria que é a do PR e agora vai mostrar o seu trabalho para cada vez mais usuários produz um conteúdo bem interessante nas suas redes sociais também voltado especificamente para esse mercado dos canteios então um moleque jovem promissor que teve um ótimo ano em 2021 e que a tendência é melhorar ainda mais em 2022 eu vou estar no grupo dele e acho que você tem que acompanhar de perto o trabalho do rei dos cantos também o nome que vocês mais falaram que não podia ficar de fora dessa lista é um Tips que eu estou particularmente acompanhando há pouco tempo mas achado interessante o trabalho é o Pablo Tips ele já tem uma consultoria um pouco renomada que tem bons resultados e o que me chamou a atenção é que ele não se atenta apenas a um esporte específico ou a um mercado específico ele está atento a boas oportunidades ele tem grupo free ele tem grupo VIP ele tem uma rede social ativa então atende todos os critérios aí e ele tem uma coisa muito interessante que é uma rede de scouts para poder buscar informações e se tem informação vai ter informação boa para poder achar um desajuste se tem desajuste vai ter bet boa então o Pablo Tips ele já é conhecido de muitos de vocês mas de muitos também acredito que não como não era conhecido o meu e por ser o mais votado nas recomendações de vocês e pelo que eu analisei aqui vale a pena ser acompanhado de perto no ano de 2022 mudando um pouquinho de esporte eu quero recomendar para vocês aí o Yoshiro Tips que é voltado para o mercado de tênis um mercado muito difícil de ser lucrativo um mercado onde a gente tem poucos brasileiros que estão conseguindo desbravar e ir bem e o Yoshiro Tips teve um ano muito interessante em 2021 também tem redes sociais bem legais de serem acompanhadas falta aparecer um pouquinho mais da carinha dele lá falando dos jogos falando das informações então fica a dica inclusive mas é um trabalho também que vem com bons resultados no ano de 2021 com interessante potencial e que merece ser recomendado principalmente para quem curte a bolinha amarela e está carente de bons apostadores ok? Biel do Mal é um nome que não pode faltar quando se fala de apostadores promissores eu fiz uma entrevista com ele e para mim ele é um apostador que tem um dos maiores trajetórias que a gente viu recente um cara com nome absurdo que já foi consolidado mas que ainda assim tem uma carreira tão jovem que muita gente não conhece e merece ser acompanhado de perto um cara que saiu de 100 para 500 mil reais de banca hoje já passou disso um cara que estuda o dia a dia do jogo que está imerso 24 horas no mundo das apostas com uma rede social cada vez mais ativa tanto no Twitter quanto no Telegram ainda faz live na Twitch então assim é uma recomendação de ouro para vocês Biel do Mal é um monstro e eu vou aproveitar para recomendar também o Claudio Avenger que também na mesma pegada fez 228 unidades no ano de 2021 é um cara que eu investi pessoalmente nele e que está voando no mercado também de League of Legends um cara com conteúdo bem interessante vai postar cada vez mais nas redes sociais vai fazer lives junto aí com o Quero Apostar e é um tipser que merece também ser acompanhado de perto nesse ano de 2022 para fechar eu quero recomendar um apostador que eu particularmente gosto muito de acompanhar no Twitter que é o Smart Better é feito pelo Gabriel e eu gosto não só das dicas de aposta que ele fornece no seu canal ele também tem um Telegram gratuito e ele posta também um conteúdo teórico bem interessante eu usei inclusive uma thread dele como inspiração para fazer um vídeo meu aqui então por ter não só dicas boas uma coradoria interessante pelo ótimo relacionamento que ele tem com outros apostadores do Twitter que inclusive mereciam estar aqui mas que vão estar numa próxima oportunidade ou numa parte 2 desse vídeo eu vou selecionar aqui o Smart Better do Gabriel como um grande potencial e um apostador para ser seguido e acompanhado nesse ano de 2022 beleza? então essas são as minhas recomendações e eu pergunto a você quem ficou de fora dessa lista aqui se tem um nome muito importante ou vários nomes a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo por isso que eu não fiz lista eu fiz uma recomendação com vários nomes porque listas são sempre injustas e esses nomes eles são alguns dos bons nomes que a gente tem dispostando no mercado e que chamaram a minha atenção e que eu acho que vão chamar a sua atenção também beleza? todos estão com as suas redes sociais devidamente creditadas aqui vai ter post também no nosso Instagram que se você não segue é só ir lá no arroba Tiquinho Que A beleza? esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido se você gostou não deixe de se inscrever aqui no canal curtindo as outras redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço pra todo mundo e boas apostas e aí 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 e aí